Hoje eu esbarrei nela, quase que sem querer. Ela me pediu desculpas e sorriu. Aquele sorriso é o mais lindo de todo esse mundo. Querido diário, eu esbarrei nele. Eu juro que não foi de propósito. Eu estava vendo algumas fotos dele no Facebook quando de repente ele apareceu na minha frente. Será que eu estava cheiroso o suficiente? Hoje eu não estava com o meu boné mais bonito e nem com a minha blusa de marca. Será que ela percebeu que a minha blusa estava toda amarrotada? Eu tive que sair depressa de casa pois eu gosto de vê-la nos corredores antes da sala. Ele estava com a roupa um pouco amarrotada. Mas o sorriso dele se destaca tanto que as outras coisas são meros detalhes. Eu a amo. E faz muito tempo. Mas ela nunca vai me notar. Quem sou eu no meio de tantos garotos mais fortes e mais bonitos? Eu o amo. E pra mim, ele é o mais lindo de todos. Mas eu sou aquela menina tímida. Quem sou eu perto das outras garotas? Ele nunca ia me notar. Mas obrigada por esse momento. Espero mais tarde encontrar ele nos meus sonhos.